Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e já está no ar mais um Governo Agora. Alunos da educação básica, tecnológica e superior vão poder baixar de graça, por meio de um aplicativo, a nova carteirinha ID Estudantil, lançada hoje pelo Ministério da Educação. O documento dá direito a meia entrada em shows, teatros e também eventos esportivos. A carteirinha vai permitir ainda a criação de um banco de dados único e nacional dos estudantes. A emissão do documento digital terá início em 90 dias. Ainda sobre educação, o Enem 2019 vai ter atendimento especializado para pessoas com deficiência. E para quem usa aparelho auditivo, a aplicação do exame tem novidade este ano. Ao todo, os candidatos terão acesso a 15 recursos diferentes, de acordo com a necessidade. Há quatro anos, um acidente doméstico deixou o Fernando, de 31 anos, cego. Ainda está em processo de readaptação à nova realidade. Este ano, ele se inscreveu no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e pediu atendimento especializado. Uma pessoa vai ler toda a prova para mim, às vezes, quando eu preciso que ela repita, estou enunciado da questão, então as alternativas ela vai repetir, e outra pessoa vai transcrevendo as minhas respostas e depois passa para o caderno de respostas. Minha expectativa é que eu passe. O Enem 2019, que será realizado nos dois primeiros domingos de novembro, nos dias 3 e 10, tem mais de 5 milhões de participantes confirmados. Deste total, mais de 50 mil candidatos solicitaram algum atendimento especializado, assim como o Fernando, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira e NEP, oferece 15 diferentes recursos para que as pessoas com deficiência realizem as provas com comodidade. A novidade na edição deste ano é que candidatos com deficiência auditiva puderam indicar no ato da inscrição o uso de algum tipo de aparelho ou implante. Assim, vão receber um tratamento especial sem que o aparelho seja confundido com ponto eletrônico. Nós temos também a prova em videolibras, ou seja, qualquer pessoa que tenha necessidade e queira fazer a prova em videolibras, já no momento da inscrição seleciona e tendo o laudo que tem essa necessidade, o INEP fornece sem problema a prova em videolibras, por exemplo. Amanhã, dia da independência, a TV Brasil transmite ao vivo o desfile cívico-militar a partir das 8 horas da manhã. E a cobertura deste ano tem novidade. O telespectador vai embarcar com a gente em um dos aviões super tucanos da Esquadrilha da Fumaça. Uma câmera da IBC será instalada no avião central e as imagens das manobras de tirar o fôlego vão ser transmitidas em tempo real. Você pode acompanhar tudo pela TV, pelo nosso canal no YouTube ou pelas redes sociais. O governo agora fica por aqui. Até a próxima edição.